É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se inspiram na intenção de me ter Dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí Faz assim, quer me ter Desce um pouquinho aí Dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí Dá pra sim, quer me ter E desce um pouquinho aí Dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí Faz assim, quer me ter E desce um pouquinho aí Tá pra sim, quer me ter E desce um pouquinho aí Dá pra sim, quer me ter É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Não ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se inspiram na intenção de me ter Dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí, faz assim, quer me ter Desce um pouquinho aí, dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí, dá pra sim, quer me ter E desce um pouquinho aí, dá pra sim, quer me ter Desce um pouquinho aí, faz assim, quer me ter Desce um pouquinho aí, dá pra sim, quer me ter E desce um pouquinho aí Desce um pouquinho aí, dá pra sim, quer me ter E desce um pouquinho aí E o DJ solta o pontinho pra controlar a bunda dela E o DJ solta o pontinho pra controlar a bunda dela A solta a bandeira, ela joga E o DJ solta o pontinho pra controlar a bunda dela